Jante de magrela, corria quebrada Dentro da favela, não tinha nada Jante de magrela, corria quebrada Dentro da favela, não tinha nada Um pinhão sem peita, um fute lá na quadra Sou criada a minha quebrada, onde eu nasci e cresci Só tá gata na bala Sou criada a minha quebrada, onde eu nasci e cresci Só tá gata na bala Daqui vai sair MC Então se por essa levada, muda a mente da molecada Não entra no crime não, nós que tá vindo agora Mas vai ser inspiração, quando eu passar de foguetão Vou lembrar da magrela, da corria quebrada Dentro da minha favela Quando eu passar de foguetão, vou lembrar da magrela Da corria quebrada, dentro da minha favela Nossa essência não vai mudar Já tá gata na via Nossa essência não vai mudar Já tá gata na via Pra quem desacreditou Olha o que nós arrumou Desde menor acostumado na vida louca E três anos se passou Mas só que nada mudou Plantadão de ponta a ponta Eu tô firmão de boa Mas tudo vai melhorar Parceirão se precisar Dá o salve no biriri De imediato encosta Sei que a vida vai mudar Comigo sempre vai tá Na pior tava com nós E vai tá na melhora Por enquanto é nós que tá Correndo pra lá e pra cá Nem mó luta Pra poder fazer o giro da loja Sempre atento com os canais E a liberdade arriscar Mas penso na minha família E na minha senhora Por enquanto é nós que tá Correndo pra lá e pra cá Nem mó luta Pra poder fazer o giro da loja Sempre atento com os canais E a liberdade arriscar Mas penso na minha família E na minha senhora Pra quem desacreditou Olha o que nós arrumou Desde menor acostumado Na vida louca E três anos se passou Mas só que nada mudou Plantadão de ponta a ponta Eu tô firmão de boa Mas tudo vai melhorar Parceirão se precisar Dá o salve no biriri De imediato encosta Sei que a vida vai mudar Comigo sempre vai tá Na piota vai com nós E vai tá na melhorar Por enquanto é nós que tá Correndo pra lá e pra cá Nem mó luta Pra poder fazer o giro da loja Sempre atento com os canais E a liberdade arriscar Mas penso na minha família E na minha senhora Amiga Saí de casa e vi que não tá berradão Taca fogo no balão E vamo encostar pro mal Lá na praça Já vai andar nós tá tranquilão Se der certo eu tô firmão Pra me ver só de foguetinho na quebrada E simpatiza de rudidão Encosta na emoção Mas antes que ele nem me cumprimentava E que Deus abençoou Menabolado que hoje tá trajado Mas antigamente a condição faltava Todo maloqueiro só em ser feliz Se pra sair do país Tá de bom tamanho Uma casa de praia É que aqui na quebrada É só os raiz E o Zé Porva diz Nas antigas esse neguinho traficava Todo maloqueiro só em ser feliz Se pra sair do país Tá de bom tamanho Uma casa de praia É que aqui na quebrada É só os raiz E o Zé Porva diz Nas antigas esse neguinho traficava Nas antigas esse neguinho traficava Nas antigas esse neguinho marulaba Nas antigas esse neguinho marulaba